E é engraçado que o pessoal no Twitter acha que a gente pega a pilha por piada. Quando, na verdade, é por ofensa. O pessoal não entende isso. Uma coisa é, você posta uma piada, zoando um político qualquer, que a gente sofre isso qualquer dia. Aí o cara fala, vai tomar no cu sua fascista. Ou vai tomar no cu sua não sei o quê. Isso não é piada. Isso é simplesmente uma ofensão. Aí você bloqueia e pegou pilha. Pegou pilha tua mãe, imbecil. E eu tô dando até um exemplo que a gente nem pegaria tanta pilha. Exato, mas é isso. Expou sua filha.